Hoje eu descobri uma coisa sensacional, você nem vai acreditar. Eu descobri que realmente a minha mulher gosta muito de água, gente. Ela é apaixonada em água, mas de uma forma extraordinária. E nós estamos aqui em Nova Xavantina, registrando e curtindo esse rio maravilhoso, que é o Rio das Mortes, no Mato Grosso. Mas deixa eu te falar o porquê que minha mulher gosta tanto de água. Veja só, aqui, ó, eles estão lavando a piscina. Veja lá no fundo. Olha que beleza. Pra encher, essa piscina fica maravilhosa. Mas, olha ali. Quem tá aqui? Tá esperando a piscina encher. Oi! Tudo bem? Gosta demais de água, né, amor? Tá esperando a piscina encher, meu bem? Eu descobri. Porque deve demorar um pouquinho, né? Porque o tamanho que a piscininha que ela tá, tá encher. Acho que até de tarde eixo. Não é, meu bem? Hã? Dentro da piscina? Tô ala pra cá e da ceau. Pupup.